e nós hoje vamos falar sobre aprendizagem e expertise. Como é que a habilidade dos grandes gênios é construída ao longo da sua vida, desde a sua infância, passando pela sua adolescência, pela sua juventude, pela sua maturidade. Qual que é o processo que existe em comum entre os gênios e todo o seu processo de formação? A ideia aqui é, sobretudo, fazer com que nós consigamos aprender com eles algumas táticas, algumas técnicas e algumas estratégias que nos ajudem a aperfeiçoar as nossas próprias habilidades, as nossas próprias competências, sejam elas quais forem. Pode ser que eu esteja querendo aprender uma língua, pode ser que eu esteja querendo aprender um instrumento musical, pode ser que eu esteja querendo aprender um esporte, pode ser que eu esteja querendo aprender uma ciência, aperfeiçoar a matemática, aperfeiçoar a física, a química, o português, não importa qual é a habilidade que você deseja aperfeiçoar, porque, no fim das contas, quem aprende é o cérebro, e existe uma forma correta de potencializar a sua aprendizagem para fazer com que você aprenda com mais eficácia, aprenda com mais rapidez, aprenda com mais duração e permanência. Então nós vamos aprender isso com os gênios, com os experts. Vamos ver como é que eles fazem, como é que muitos deles fizeram para alcançar esse altíssimo nível de expertise e de performance que eles deixaram como legado para nós. Muito bem, aqui nesse slide você tem dois links. No primeiro link você tem um resumo das transparências dessa apresentação, e no segundo link você tem todas as lâminas desta apresentação. São bastante lâminas, você tem todas elas aqui completas. Muito bem, aqui, muito bem. Eu sou o professor Rubens Dói Sampaio, como eu já disse, do método comoestudar.com.br, e vou falar para vocês a partir da minha formação. Eu sou formado em filosofia, sou doutor em filosofia, eu tenho uma especialização em educação à distância, aprendizagem e educação à distância, tenho um MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, também sou formado em Direito, com mais duas especializações em Direito, e atualmente, enquanto estou gravando este vídeo, eu estou fazendo uma pós-graduação em Neurociências no Instituto de Ensino Albert Einstein, justamente para aprofundar todos os processos neurológicos, os processos neuroquímicos que estão associados ao processo da memória. Então, estou estudando Neurociências para aprofundar o meu conhecimento sobre os processos bioquímicos e neurológicos que ocorrem nos nossos neurônios, nas nossas sinapses, quando aprendemos alguma coisa. Pois bem, além da minha experiência, nós também vamos usar, vamos aprender com outros mestres também. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar este livro, Desenvolvendo Talentos em Pessoas Jovens, do Benjamin Bloom. O Benjamin Bloom é mais conhecido por causa deste outro livro aqui, A Taxonomia dos Objetivos Educacionais. Mas ele tem esse livro que é uma pélula. Este livro é o resultado de uma pesquisa do Benjamin Bloom em que ele compila os resultados de um trabalho feito com 120 pessoas de destaque mundial no campo das artes, no campo dos esportes e no campo da ciência. Então, em breve, aqui dentro dessa aula ainda, nós vamos trabalhar com um pouco mais de detalhe sobre os resultados do Benjamin Bloom. Também vamos trazer para vocês resultados das pesquisas do Anders Ericsson, que é o grande expert em experts. Em português, nós temos este livro, Direto ao Ponto, Segredos da Nova Ciência e da Expertise, dele, do Robert Poole, em português. E aqui você tem um grande livro dele. Também temos um artigo muito pontual, no qual ele trabalha com violinistas para identificar como que essas pessoas estudavam, como que essas pessoas dormiam, qual que era a rotina dessas pessoas, e que fez com que todas elas se tornassem violinistas de altíssimo nível de destaque mundial. Então, nós vamos ver os resultados do Anders Ericsson também. Finalmente, nós temos aqui o Kandel. O Eric Kandel, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia no ano 2000 por causa das suas pesquisas em torno da memória. Então, ele tentou entender como é que a memória, sobretudo a memória de longa duração, promove mudanças anatômicas nas nossas sinapses, ou seja, nas junções dos nossos neurônios dentro do nosso sistema nervoso central. Temos aqui este livro que é mais autobiográfico dele, e temos aqui este grande manual de princípios de neurociências, que é um livraço nos dois sentidos, seja na qualidade, seja no tamanho. É um livro com mais de 1.500 páginas. Aqui temos o Merim Bilalik, e ele também é um expert em expertise, e ele se aprofundou um pouco mais neste assunto a partir do estudo de jogadores de xadrez. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o xadrez. Temos outros dois grandes livros aqui que tratam da expertise, mas são livros escritos por vários autores. Neste aqui vocês podem ver que está presente também o Anders Ericsson, neste manual de Cambridge sobre expertise. Aqui nós temos um caso muito interessante, que é do Lázaro Pogar. Este senhor é o pai destas três meninas, e as três meninas foram grandes mestres do xadrez. Então, ele educou, ele era professor, e ele educou as suas meninas, suas filhas, com a ideia de torná-las gêmeos do xadrez. E conseguiu, conseguiu, e ele conta nesse seu livro, Raise a Genius, como se deu todo esse processo, e nós vamos falar um pouco deles também. Pois bem, aqui nós temos a Marie Curie, a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, depois temos as três irmãs, a Susan, a Sofia e a Judith Pogar. A mais nova delas, a Judith, chegou até mesmo a ganhar do Kasparov, que era o grande campeão mundial de xadrez. Aqui nós temos o Leonardo da Vinci, temos o Michelangelo, o Picasso, o Sabin, o Charles Chaplin, o Beethoven. Aqui a medalha dada a todos aqueles que ganham o prêmio Nobel. Rafael, no seu autorretrato, no quadro Escola de Atenas, outro gênio da pintura. Anna Vidovig, também um gênio, uma virtuose no violão. Aqui a Rosalind Franklin, o Francis Crick e o James Watson, que são as três pessoas responsáveis. pela identificação, pela descoberta da dupla hélice do DNA. Depois temos aqui quatro gênios do esporte, o Pelé, o Phelps, a Serena Williams e a Marta. Então, como vocês estão vendo, nós estamos tratando aqui de genialidades em todos os ramos possíveis, em todas as áreas possíveis da expertise humana. Temos aqui o Charles Darwin, o Dostoyevsky, o Einstein. Então, a ideia aqui é simplesmente mostrar para vocês que por trás de toda essa genialidade aqui espalhada pelo mundo, é possível entender que há um processo. É possível detectar um processo de formação dos gênios. Aqui nós vamos tentar minimizar, mitigar ao máximo a ideia de talento. Aquela história de que o talento é inato, cada um nasce com o seu talento, e esse talento se desenvolve por si mesmo. Não tem nada disso. Na verdade, por trás de todo o sucesso, toda a fama, toda a habilidade dessas pessoas, tem um trabalho feito de uma forma muito específica. E é entendendo esse processo que nós vamos aprender como melhorar as nossas próprias habilidades. Aqui eu coloquei cenário futuro. Por quê? Porque, no fim das contas, se nós todos soubéssemos qual que é o processo que levou essas pessoas a atingir esse tamanho grau de expertise, tamanho grau de performance, de alta performance, se nós soubéssemos, se nós entendêssemos como que isso acontece, nós teremos muito mais pessoas com muito mais habilidades super desenvolvidas por aí. Então, o que essas pessoas fizeram para serem tão excepcionais não é tão excepcional assim. Não é tão excepcional. E tem uma... Engraçado que o Michelangelo tem uma frase quase parecida com essa. Daqui a pouco a gente vai ver a frase de Michelangelo. Mas a ideia é que existe um processo compreensível e replicável que pode ser repetido para que nós consigamos desenvolver as nossas habilidades no maior nível possível. Então, nós não sabemos se, para nós, seres humanos, desenvolver as nossas habilidades ao máximo vai ser um luxo, porque, afinal de contas, nós teremos aí as máquinas fazendo quase tudo para nós, ou se vai ser uma exigência, à medida que nós talvez possamos precisar concorrer com as máquinas. Ou, na melhor das hipóteses, se nós não precisarmos concorrer com as máquinas, talvez nós precisemos ser parceiros das máquinas. Talvez a inteligência artificial com a inteligência humana seja a melhor solução para esse futuro que está muito próximo de nós. Que é essa interação da inteligência da máquina com a inteligência humana. Então, nós não sabemos se o desenvolvimento de habilidades humanas no nível máximo vai ser um luxo ou uma exigência. Então, na melhor das hipóteses, vale a pena se prevenir e tentar desenvolvê-las ao máximo. Pois bem, nós temos aqui seis grandes ideias que serão trabalhadas, que vão atravessar o conjunto dessa apresentação. As ideias são as seguintes. Experts são criados por meio de um processo. Esse processo é compreensível e pode ser replicável, ou seja, pode ser repetido. Então, de novo, Experts são criados por meio de um processo compreensível e replicável. Então, essas são as quatro primeiras ideias das seis ideias que vão atravessar essa nossa apresentação. A quinta ideia é essa aqui. O conhecimento é atraído. Então, eu vou explicar direitinho por que o conhecimento é atraído. Vou explicar direitinho isso mais na frente. Se você não sabe nada, inicialmente, você vai precisar repetir alguma coisa que você não sabe nada. Depois é a atração. Então, eu vou explicar o que significa esse mecanismo da atração por meio de estratégias que eu chamo aqui de projeto de vida, de aprendizagem significativa, de prática associativa. Eu vou explicar como atrair o movimento para tornar mais fácil a nossa aprendizagem. E, finalmente, a ideia aqui é que a nossa aprendizagem pode melhorar muitíssimo, muitíssimo, se nós entendermos como que os gênios foram criados. E isso pode nos permitir iniciar o treino de uma nova habilidade, pode nos ajudar a retomar o treino de uma habilidade abandonada. Afinal de contas, pode ser que muitos de nós tenhamos começado a tocar um instrumento, tenhamos começado a aprender uma língua ou uma outra habilidade qualquer, uma dança, uma luta, um esporte, e talvez tenhamos abandonado, sei lá, porque achamos que não dávamos conta, que não tínhamos talento, mas não. É possível retomar essa habilidade abandonada e levá-la a um outro patamar. Pode ser que você não venha a ser um campeão olímpico, não venha a ser um instrumentista de uma grande orquestra sinfônica, mas não interessa. Você, por puro prazer, por puro deleite, por puro desenvolvimento pessoal, você pode retomar uma habilidade abandonada e aperfeiçoá-la. Enquanto você estiver vivo, sempre há tempo. Então, aperfeiçoar uma habilidade que você já está praticando também é uma possibilidade. Então, iniciar o treino de uma nova habilidade, retomar o treino de uma habilidade abandonada, ou aperfeiçoar uma habilidade que você já pratica. Ou então, quem sabe, se você já for pai ou mãe, iniciar alguém no treino de uma nova habilidade. Se você é pai, se você é mãe, se você tem filhos, talvez você queira iniciar o seu filho numa habilidade como uma língua, um esporte, seja lá o que for, ou mesmo na escola, e ajudá-lo a desenvolver essa habilidade do jeito certo. Tá bom? Então, vamos lá, de novo, repetindo pra fixar. Experts são formados, são criados por meio de um processo compreensível e replicável. O conhecimento é atraído e todos nós podemos melhorar. Tá bom? A repetição aqui é proposital pra nos ajudar exatamente no processo de fixação. Então, a minha ideia aqui é justamente esta, desmistificar a ideia de talento natural. Por quê? Porque, sob certas condições, é possível incrementar a qualidade e o resultado da nossa aprendizagem. Tá? Então, a ideia de talento natural aqui é uma ideia muito prejudicial, porque, muitas vezes, serve de desculpa pra nossa preguiça, pra nossa falta de compromisso, ou, às vezes, nós até mesmo acreditamos nisso, que eu não tenho talento pra nada, então eu não consigo ser bom em nada. Felizmente, esta ideia do talento natural, ela está sendo desmistificada e está sendo superada pela ideia de que a genialidade e a expertise, elas são criadas, elas são fomentadas, elas são nutridas, elas são treinadas. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês uma sequência de círculos, de pequenas bolinhas aqui, e cada uma dessas bolinhas é uma das características do tipo de treino, do tipo de estudo, do tipo de prática que nós precisamos ter. Então, eu vou tratar de cada uma delas de forma pausada, para que nós possamos fixar e entender exatamente do que nós estamos falando. Mas, aqui, uma apresentação geral, nós vamos falar de uma prática significativa, de uma prática associativa, de uma prática orientada por metas, de uma prática espaçada, uma prática intervalada, ou intercalada, uma prática alternada, com foco, vamos falar sobre a importância do sono, da importância de um mentor que te dê feedback, da importância da prática corretiva, da prática esforçada e solitária. Então, não são coisas diferentes, são características da mesma ação que você deve ter enquanto você está estudando. depois, nós vamos falar que nós devemos estudar ou praticar no máximo seis horas por dia, começar às nove horas, ir até às treze horas no máximo, depois retomar às dezessete horas, depois ir até às vinte e uma horas no máximo, fazer atividade física e acumular muitas horas de treino. Então, nós vamos falar sobre todas essas práticas, todas essas características que vão nos ajudar a aperfeiçoar a nossa aprendizagem. Então, veja isso aqui, essa apresentação, ela não é uma palestra, não é uma aula sobre felicidade, sobre trabalho, sobre educação, sobre sucesso. Eu não vou falar sobre educação, não vou falar sobre sucesso, sobre trabalho nem sobre felicidade. Eu vou falar sobre aprendizagem. Então, o foco da nossa discussão aqui é a aprendizagem. A aprendizagem pode estar relacionada com a educação? Sim, claro que está. Com o seu sucesso profissional? Sim, com o seu trabalho, com a sua felicidade? Pode ser que sim, mas o nosso foco não é nenhum desses quatro assuntos aqui coloridos, tá bom? Nosso foco é a aprendizagem, é disso que nós vamos falar. Então, vamos lá, começando, começando com as fases, com as fases da formação do gênio. Então, essas fases aqui, elas foram identificadas pelo Benjamin Bloom naquele livro que eu indiquei lá no comecinho da apresentação, desenvolvendo o talento de pessoas jovens, tá? Muito bem, então, aqui nós temos o Einstein, o Einstein, o Einstein não foi estudado pelo Benjamin Bloom, mas ele é um dos gênios mais conhecidos aqui no Ocidente, então, quando a gente vê a carinha dele aqui, o bigode dele, ele todo descabelado, nós já identificamos o Einstein muito rapidamente. Então, estamos usando aqui essas fases da sua vida para ilustrar o que nós queremos falar. Pois bem, há quatro fases, há quatro fases da formação, quatro fases identificadas na formação do gênio, os chamados anos iniciais, depois os anos intermediários, os anos finais, e depois aquele momento em que ele consegue já realizar a sua contribuição pessoal, ultrapassando o conhecimento da época, ultrapassando os recordes do momento histórico em que a pessoa vive, entregar para o mundo, para a sociedade, para as pessoas, a sua contribuição pessoal. Ok? Então, vamos lá, seguindo. Então, essa seta vermelha aqui é para mostrar que existe um processo, existe uma sequência. Então, há crianças superdotadas? Existem crianças superdotadas? Existem crianças superdotadas? Sim, existem. Mas é muito comum que essas crianças que apresentem uma certa superdotação, elas não desenvolvem nenhum talento lá na frente. muitas vezes porque não se sabe como fazer isso. E agora, com crianças normais, você também consegue desenvolver os mesmos talentos. Então, vamos ver aqui, aqui eu coloquei um menininho fantasiado de Einstein, não é? Então, vamos ver como é a primeira etapa. Geralmente, o que nós temos aqui é a percepção do pai ou da mãe ou de alguém da família que a criança tem algum tipo de habilidade, a criança se destaca em algum tipo de habilidade. A criança, ela pode nem ser tão boa naquilo que faz, mesmo porque é criança. Então, não tem muitas condições para ser muito boa naquilo que ela está fazendo. Mas, pelo menos, ela mostra um interesse muito intenso, um interesse bastante agudo, e isso motiva os próprios pais a pensarem, a entenderem que aquilo talvez seja um talento, aquilo seja inato, e isso faz com que os pais comecem a incentivar aquela criança naquela habilidade específica. Pode ser que seja matemática, pode ser que seja música, pode ser que seja um esporte, pode ser que seja uma leitura precoce, pode ser o que for. Então, geralmente, geralmente o processo é esse, pesquisando como que esses grandes gênios da música, do esporte, enfim, das várias áreas possíveis da formação humana, então, pesquisando isso, Benjamin Bloom percebeu que a primeira coisa que os pais fazem é incentivar e depois encontrar um professor na vizinhança. Então, pai nenhum contrata o melhor professor do planeta para dar aula para o seu filho, para o seu filho pequeno. Então, geralmente, como se trata de algo ainda muito incipiente, muito iniciante, muito inicial ainda, o pai e a mãe procuram um professor na vizinhança para dar uma aulinha de violão, dar uma aulinha de piano e assim a criança começa a desenvolver essa sua habilidade. Isto quando não são os próprios pais os próprios professores da própria criança. Isso é muito comum e nós vamos ver isso também de forma muito nítida quando a própria família começa a dirigir a educação do próprio filho de forma muito precoce. depois nós temos uma segunda fase que é a fase em que o apoio familiar não é mais ensinando, mas é dando suporte. Suporte como? Levando a criança para lá e para cá, levando o adolescente para lá e para cá, levando lá para o professor, há um pouco mais de investimento, às vezes o pai compra um instrumento melhor para a criança, compra uma bola melhor, ou então pagam professor especializado. Então, em geral, esses gênios das mais variadas áreas, eles passaram em média por três professores. Três professores. O professor lá da vizinhança, o professor especializado, às vezes nem tão perto de casa, às vezes um pouco mais longe, às vezes até numa cidade mais próxima, ou até num estado mais próximo, às vezes a criança tem que viajar para ter aula com esse professor que é um pouco mais caro, mais especializado, mas de qualquer forma o apoio familiar ele deixa de ser na formação direta da criança e do adolescente para ser terceirizado para um professor especializado que tem nome, que já é relativamente reconhecido na formação, na educação de crianças com aquela expertise. Depois temos uma última fase da formação que é uma fase de custo mais alto, geralmente os pais procuram o melhor professor do país ou um dos melhores e neste momento o jovem já começa a ser uma espécie de destaque mundial, ele já se encontra entre os melhores do mundo, às vezes já consegue participar de uma olimpíada ou então às vezes já consegue participar de um campeonato mundial da sua área ou é agraciado com algum prêmio de destaque na área da literatura, na área das ciências, enfim. Além disso, é interessante notar que mesmo que os pais tenham mais de um filho, dois, três, quatro filhos, geralmente apenas um dos filhos recebe todo esse suporte do pai, do pai e da mãe. Por quê? Porque é muito caro. Porque é muito caro. Então, esse processo lá no finalzinho de contratar o melhor professor do país, fazer com que o filho consiga viajar para os seus campeonatos, para as suas provas, para as suas audições, nesse momento o custo fica um pouco mais elevado. Então, é quase que impeditivo de ter o mesmo empenho financeiro com mais de um dos filhos. Então, geralmente, ou é filho único, ou é um filho que recebe esse suporte em detrimento dos outros filhos. Depois que a pessoa se torna um destaque mundial, é provável que ela consiga oferecer ao mundo, oferecer à sociedade, algo que seja, digamos, original, peculiar, e de sua própria autoria, tá bem? Isso já é praticamente continuidade desse momento terceiro em que a pessoa já está dentro de um grupo seleto que a coloca junto com os melhores do mundo naquela sua expertise, seja ela qual for. Então, é isso. Existe um processo, existe uma linearidade. Não existe essa ideia de que a criança nasce com um talento e esse talento se desenvolve sozinho, não. Tem um processo de formação, de nutrição, de cuidado com esse talento para que ele, de fato, consiga ser desenvolvido. Então, aqui nós continuamos com a apresentação do Benjamin Bloom. Então, ele trabalhou com um grupo de artistas. Esse grupo de artistas era constituído por escultores e músicos. Ele também trabalhou com um grupo de atletas, de esportistas. atletas. Neste caso, eles eram nadadores e tenistas. E, finalmente, ele trabalhou com um grupo de cientistas, matemáticos e neurologistas. Então, vejam só. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, seis vezes vinte, cento e vinte. Foi aproximadamente cento e vinte. Ele trabalhou com aproximadamente cento e vinte pessoas, tá? Como estava lá na capa, na capa, em cima do título do livro dele que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Pois bem, o que ele notou foi o seguinte, estes grupos, estes dois grupos aqui, né, de artistas e de esportistas, de atletas, esses, esses grupos aqui, eles têm a sua formação iniciada de forma um pouco mais precoce, tá? Com os nadadores e tenistas, nós sabemos que o esporte, ele, de fato, ele tem uma vida curta, né? A pessoa, às vezes, com vinte e cinco, trinta anos, a pessoa já não consegue mais nadar, não consegue mais jogar tênis, porque o pico dele é aos dezenove anos, aos vinte e dois, aos vinte e três anos, e depois disso, ele já começa a não conseguir acompanhar os mais jovens que chegam com mais pique, com mais força e com mais entusiasmo. Então, a vida dos nadadores, dos tenistas, né, de grande, de altíssima performance, de alto nível de performance, começa bem mais cedo, mas também acaba cedo. No caso dos escultores e músicos, também começa cedo, a formação deles também começa muito cedo, e depois não tem idade para acabar, tá? No caso dos atletas, chegou uma idade muito precoce, às vezes, trinta anos, né, no máximo, né, quarenta anos, em alguns casos, assim, muito excepcionais, mas a vida profissional dos nadadores e tenistas, ou atletas de altíssimo nível, enfim, de nível olímpico, por exemplo, né, a idade deles é um fator que limita a continuidade do desempenho da própria habilidade. Agora, no caso dos matemáticos e neurologistas, o que acontece é um pouco o contrário, na verdade, eles começam um pouco mais tarde, por quê? Para você ser um bom matemático, um bom neurologista, você tem que passar pelo ensino médio, você tem que passar pela faculdade, então, muitas vezes, a pessoa só decide ser um matemático, um neurologista, depois mesmo que começou a faculdade. Então, o começo daqui, o começo desse grupo aqui, é um começo um pouco mais tardio, tá, mas também não existe esse limite da idade que praticamente interrompe a vida profissional dos nadadores e dos tenistas ou dos esportistas, dos atletas em geral. Então, no caso dos escultores e músicos, eles podem começar um pouco mais cedo e podem ter o seu desempenho prolongado. Os matemáticos e neurologistas começam um pouco mais tarde porque exigem um processo de iniciação escolar, iniciação acadêmica, que, portanto, leva o início dessa especialização para um pouco mais tarde, talvez iniciando pelos 17, 18 ou 20 anos, mais ou menos, tá, quando os outros aqui já começam praticamente na primeira infância. Alguns entram aqui nesse mundo com 6, 7 anos de idade. Então, as pesquisas desses autores com os quais nós estamos trabalhando nos mostram que não se trata de talento, mas de esforço. O Benjamin Bloom detectou que esse esforço que leva a pessoa a esse nível de destaque mundial leva pelo menos uma década. esse esforço exige pelo menos uma década de treino. Então, ele é muito amplo. Uma década, mas uma década são 10 anos, tá bom, mas estudando quanto tempo por dia? Uma hora por dia? Duas horas por dia? Cinco horas por dia? Tá, então, falar uma década é algo assim um pouco vago. Mas é porque o estudo dele não alcançou essa contabilização das horas. Quem contabilizou essas horas de treino foi o Carl Anders Erikson, aquele livro The Road of the Excellence, ou aquele outro livro Direto ao Ponto. Então, foi ele que conseguiu contabilizar o número de horas necessárias para a formação desses experts. Então, vamos lá, olha só, não se trata de talento, mas de esforço por uma década entre aproximadamente 7.500 e 10.000 horas de treino acumulado. Mas esse treino acumulado não é de qualquer jeito. Existe um jeito certo, existe uma maneira certa. e é isso que eu vou apresentar para vocês. A maneira certa de você estudar de forma cumulativa para alcançar um alto desempenho na habilidade que você gosta, na habilidade na qual você está se aperfeiçoando. Então, existe um jeito certo e é disso que nós vamos falar. Pois bem, essa é a pergunta, né? Qual é o jeito certo? Qual é o método? Qual é o método? Então, aqui nós temos três grandes, três pessoas muito famosas simplesmente ratificando isso que nós estamos dizendo aqui. Nós somos o que repetidamente nós fazemos, diz Aristóteles. A excelência, portanto, não é o resultado de um simples ato. Não, a excelência é o resultado de um hábito. De um hábito. depois nós temos essa frase fantástica de Michelangelo que é essa. Se as pessoas soubessem o quanto eu me esforcei para dominar o meu ofício, isso não pareceria assim tão maravilhoso. Então, foi essa frase, foi a essa frase que eu me referi logo atrás quando eu disse que se nós soubéssemos o que essas pessoas fizeram para torná-las tão excepcionais, nós veremos que não é algo tão excepcional assim. Então, aqui Michelangelo diz exatamente isso com outras palavras. Se as pessoas soubessem qual foi o meu esforço para chegar onde eu cheguei, não pareceria tão maravilhoso assim. Porque muitas vezes, para nós, o maravilhoso é aquilo que é dado, aquilo que é um dom divino, um talento. E o nosso dom divino, o que nós temos de divino, de fantástico, de espantoso aqui, não é o talento, mas é o nosso cérebro. Não sei se vocês perceberam, mas essa é a famosa imagem da criação. Deus está onde aqui? Deus está dentro do nosso cérebro. Uma forma de representação genial de Michelangelo. De novo, se as pessoas soubessem o quanto eu me esforcei para dominar o meu ofício, isso não pareceria assim tão maravilhoso. Fantástico, né? Depois, outro grande gênio, Charles Darwin, sempre insisti que os homens não diferem quase nada em intelecto, apenas em empenho e em trabalho duro. E ainda creio que esta seja uma diferença de eminente importância. Então, o que faz com que as pessoas se destaquem não é o seu talento, mas é nos dizeres de Charles Darwin é o trabalho duro, empenho e trabalho duro. Muito bem, então a ideia é que nós mesmos sejamos os artífices da nossa própria formação, porque é possível melhorar a nossa aprendizagem e nós vamos entender mais ainda como que isso se dá. Música